Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou da entrega de títulos de imóveis em Caraguatatuba, no estado de São Paulo. A entrega faz parte do Programa Nacional de Regularização Fundiária. Criado em 2017, o programa facilita a concessão de títulos de propriedades para a população de baixa renda. Hoje, nós estamos entregando aqui cerca de 9 mil títulos de regularização fundiária. Mas no Brasil todo, e neste momento, nós estamos entregando quase 100 mil títulos de regularização fundiária. Os nossos ministros estão em vários estados brasileiros entregando esses títulos e completando milhares e milhares de títulos que nós entregamos ao longo desse período. E eu vejo, pude verificar, nós todos pudemos verificar, não é? O agrado, a alegria, a satisfação com que as famílias receberam o seu título. Hoje, nós damos continuidade ao mais abrangente programa de regularização de moradias que o Brasil tem visto nos últimos anos. anos, vou dizer a vocês, apenas em 2017, no ano passado, nosso governo emitiu mais títulos definitivos do que governos anteriores nos últimos 10 anos somados. Se soma todos os governos anteriores, só no ano nós distribuímos mais títulos. E eu não sei porquê, eu nunca consegui entender, tão logo cheguei ao governo, por que é que nós não distribuímos esses títulos? É regularização fundiária, urbana e rural. E hoje teve entrega de títulos de imóveis também na ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Mais de 2.200 pessoas receberam os documentos das propriedades que foram entregues pelo ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, que representou o governo federal. O documento que lhes assegura que ninguém vai poder chegar lá e dizer que aquela casa, que aquele lar, que aquele espaço não pertence a vocês, não está sob a possibilidade de vocês transmitirem aos seus herdeiros a possibilidade de usar esses imóveis como garantia de operações de crédito, de crédito habitacional. Portanto, isso sim é ação de cidadania, isso sim é ação que leva dignidade à população, que responde às necessidades da população. O governo federal assinou há pouco um termo de compromisso com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que vai fornecer apoio técnico para ampliar a qualidade dos contratos firmados entre o governo e a iniciativa privada. Vamos agora falar com o repórter Pablo Mundin, que tem mais informações. Olá, Pablo, boa noite para você. Boa noite, Thaísa. Boa noite a todos. O termo de compromisso foi assinado nesta sexta-feira pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, e prevê que uma equipe do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, vai prestar toda a assessoria aos técnicos brasileiros. O objetivo da nova parceria com o governo é ampliar a qualidade dos contratos que são firmados nas parcerias público-privadas no Brasil. Eu falei com o secretário da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, Adalberto Vasconcelos. Ele acredita que a assessoria do banco também vai melhorar a qualidade na prestação de serviços por parte das concessionárias. Vamos ouvir. A parceria do BID vem em bom momento principalmente na estruturação de projetos, na construção dos contratos de concessão que vão estabelecer as relações entre a iniciativa privada e o poder concedente durante esses 30 anos, temos um ponto que é primordial, aprimorarmos, que é a construção da matriz de repartição de riscos. O que é isso? É você antever, você conseguir descrever no contrato quais são os riscos que podem vir a acontecer durante essa execução e qual a melhor parte, qual a parte do contrato que deve ficar com esses riscos, a iniciativa privada ou o poder concedente. A teoria de contratos fala que quem deve ficar é aquela parte que pode administrar aquele risco com menor custo para o processo regulatório. Então a parceria do BID vem nos ajudar a construir isso. Lembrando que o BID é referência mundial em projetos de desenvolvimento econômico, social e institucional. Eu volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Pablo, pelas suas informações. Quem não gosta de assistir televisão no tempo livre? Um filme, desenho, programa ou novela? E como os pais podem controlar o conteúdo que é assistido ou acessado pelos filhos? Para isso, existe a classificação indicativa, que mostra para qual faixa etária aquele produto audiovisual é recomendado. São classificados programas de televisão, cinema e vídeo, jogos eletrônicos e aplicativos. E com tantas mudanças tecnológicas que facilitam o acesso a conteúdos, o Ministério da Justiça pretende atualizar as regras para a classificação indicativa. Para isso, reuniu representantes da sociedade e especialistas em um debate realizado em Brasília. A televisão, o celular dos pais e o computador estão entre as diversões preferidas de Maju, de 7 anos. Eu gosto de assistir televisão e de assistir vídeos no YouTube. Mas a mãe, Lauren, está sempre atenta ao que Maju e os irmãos mais novos veem. Ela checa a classificação indicativa antes de deixar que assistam um desenho, um filme ou um vídeo na internet. Eu presto atenção na classificação indicativa. É mais fácil de olhar o Netflix que tem a classificação, né? Aí quando vai para o YouTube, aí já não tem classificação e eu tenho que ficar sempre olhando o que está passando, né? A classificação indicativa mostra para qual idade um jogo, aplicativo ou filme não são recomendados. É uma proteção à criança e ao adolescente. Esse filme, por exemplo, pode ser assistido por pessoas de todas as idades. E a classificação está aqui, na capa. Mas o surgimento de novas mídias como serviços de vídeos por demanda e o acesso cada vez maior à internet entre os brasileiros levaram o Ministério da Justiça a propor a atualização das regras de classificação indicativa, que é de 2014. Para isso, reuniu a sociedade civil, especialistas e representantes do governo para debater o assunto na sede do Ministério da Justiça em Brasília. O mundo é muito dinâmico. Nós temos a globalização hoje que interfere de forma transversal na vida pessoal, na vida social de uma forma geral. Então, dentro desse processo de amplitude, de transparência, de democratização da discussão, é que nós procuramos promover essa interação com a sociedade e com as entidades que atuam nessa matéria. A ideia do Ministério da Justiça é realizar outros debates ao longo do ano e receber propostas para nova classificação indicativa de obras audiovisuais. O representante de uma organização da sociedade ligada à liberdade de expressão acredita que é importante discutir o assunto. Ela é uma medida muito boa entre o Estado ser capaz de chamar profissionais de educação, de saúde, de cultura, de ética para oferecer para as famílias, para os mediadores da educação das crianças, instrumentos indicadores. Eles não são proibições, não são induções de comportamento, mas são indicadores para que aqueles que estão educando as crianças tenham instrumentos bons para poder mediar a relação da criança com todas as mídias. As crianças cada vez têm acesso mais cedo à mídia e precisam de uma mediação para não ficarem expostas selvagemmente a tudo que chega pela internet para elas. A Constituição vai completar 30 anos. O mundo que ela, em face do qual ela foi escrita, já acabou. É outro o mundo de hoje. Então nós vamos atualizar todos esses critérios. E uma última informação, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento suspendeu preventivamente as exportações de aves de 10 estabelecimentos brasileiros para a União Europeia. Uma missão técnica seguirá do Brasil para a Europa como próximo passo para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. Em nota, o Ministério afirma ainda que assim que as dúvidas forem esclarecidas, os frigoríficos serão reabertos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.